Música Um grande abraço pra você amigo ligado na Globo, nós falamos ao vivo de Interlagos Porque a partir da 1h30 da tarde tem grande prêmio Brasil de Fórmula 1 ao vivo diretamente daqui de Interlagos E a temporada 2016 pode ser decidida hoje Se o piloto alemão Nico Rosberg que acabou de chegar a vencer a prova, ele que larga em segundo, será o campeão Só um piloto pode tirar o título dele, o companheiro de Mercedes Lewis Hamilton que é o pole position O brasileiro Felipe Massa larga na 13ª posição e o Felipe Nasser na 20ª posição Nesse momento chove muito aqui em Interlagos, choveu durante toda a madrugada A previsão é de chuva pra hora da largada, ou seja, a corrida muito emocionante Olha quem tá aqui do meu lado, o campeão olímpico, um jogador de vôlei brasileiro Lucarelli, Luca, ouvi dizer que você gosta de Fórmula 1, é ou não? Ah, é verdade, eu gosto bastante, meu pai é um cara que sempre assiste Então eu peguei um pouco dessa coisa dele de acordar de manhã pra assistir corrida com ele Então é um hábito bem familiar, eu gosto bastante É a primeira vez que eu venho aqui em Interlagos, tô muito feliz É uma emoção grande você participar desse evento tão grande assim E agora esperar a corrida, tô ansioso já pra começar Obrigado, Lucarelli, a partir das 10 da manhã, esporte espetacular Ao vivo daqui com Flávio Canto, Fernanda Gentil E a 1h30 da tarde, Galvão Bueno assume para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Globo na Fórmula 1, emoção na pista Eu sinto muita saudade Caminhoneiro leva todo tipo de carga Mas a carga mais pesada fica com a família Forte Caminhões apresenta Calendário da Saudade Um calendário que além de mostrar os dias Avisa a família quando o caminhoneiro está chegando em casa É emocionante chegar em casa e ver o meu filho correndo me abraçar, né? Faça uma revisão preço fixo em um distribuidor Forte Caminhões E ganhe um Calendário da Saudade Saiba mais em fortecaminhões.com.br Um grande time tem sempre um capitão à altura Eu sou grande fã dos seus filmes Capitão América, o primeiro Vingador Hoje, 15 para as 4 da tarde Em temperatura máxima Provincia de Parma, Itália Provincia de Parma, Itália Há algo sobre este lugar Algo tão especial que cria o ham mais famoso do mundo Introducendo a nova coleção de Seara Gourmet Banda larga é assim Ou não funciona com mais gente usando Ou você assina Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente Banda larga é de 100 MB por R$ 79,90 Ligue 1-0315 e aproveite Presidente durante o dia Presidiário durante a noite Você vai conhecer a rotina do deputado Que dormia na cadeia E de manhã saia para comandar uma assembleia legislativa Chega as 8 horas e encontra a semana Condenado por desvio de dinheiro Ele cumpre pena em regime semiaberto Sem abrir mão do mandato Esse alojamento parece mais uma casa do que uma prisão Tem de tudo É surpreendente, é fantástico É hoje, é depois do Faustão Você vai ver Muito bom dia pra você O clima agora é esse de Fórmula 1 E assim vai ser durante todo o esporte espetacular Que começa às 10 da manhã Estou aqui com o Flávio Canto já em Interlagos No autódromo Já já a gente entra totalmente nesse clima, né Flávio? Bom dia Fernanda Bom dia a todos de casa Daqui a pouco a gente começa o esporte espetacular 2 horas da corrida A gente vai mostrar aqui O duelo de Messi e Neymar O duelo de Hamilton e Nico Rosberg Tem também massa no nosso estúdio Felipe Nasser também O negócio vai ser bom demais hoje Nossa equipe já está espalhada por aqui Todos os lugares Sentindo bem de perto essa atmosfera Super legal que é a Fórmula 1, não é isso Flávio? É que a gente está protegido do frio e da chuva, né? Mas lá embaixo Guilherme Pereira Está acompanhando tudo de pertinho Provavelmente sentindo um friozinho aí, né Gui? Fala Flávio, Fernanda, tudo bem? Um beijo para vocês, para todo mundo ligado na Globo Está chovendo Choveu muito durante toda a madrugada A expectativa é de chuva para a hora da largada Ou seja, teremos uma corrida emocionante Para decidir o título mundial Que pode decidir, né? O título mundial de Fórmula 1 Nico Rosberg E se vencer, será o campeão da temporada 2016 Então não perca A partir das 10 da manhã Com o Flávio Canto Com a Fernanda Gentil Tem esporte espetacular Ao vivo de Interlagos E a partir da 1h30 da tarde Galvão Bueno assume Para o grande prêmio do Brasil Fórmula 1 na Globo Emoção na pista Oferecimento Team Renault Duster Zap Idaipava Rexona E Santander Van Gogh O vento É o combustível da liberdade O beijo O beijo É o combustível da paixão O abraço É o combustível do encontro O talento É o combustível da arte O que faz a vida ser melhor É o combustível que você coloca nela Combustível Petrobras Move você Hoje Quem sobrevive a mais uma etapa Do Dança dos Famosos No palco do Faustão Marília Mendonça É só sucesso Nas vídeo Cacetadas É só desastre Hoje No Domingão Do Faustão Não vai viajar no feriado? Aproveite o menu upgrade nos distribuidores Ford Com um pouco mais na parcela Você faz um upgrade no seu zero quilômetro Ford K 2017 Com entrada mais 48 parcelas de 492 reais Com mais 13 reais na parcela Você faz um upgrade de tecnologia com Sync Media System E controles de rádio no volante Quer mais potência? Por mais 32 reais na parcela Você leva o motor 1.5 de 110 cavalos O menu upgrade vale também para o Ford K+. Não perca É só neste feriado O que vocês são? Nós somos ninjas Mutantes Tecnicamente tartarugas Ah, e adolescentes Não é um grupo de heróis como os outros Esse aqui é bem mais casca grossa Eles não se pareciam com tartarugas Eles eram tartarugas Eles têm mais de 1,80m E sabem falar como a gente Demais As tartarugas ninja Amanhã na véspera do feriado Na sua tela quente Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho